Um jovem aparece ferido na porta de uma farmácia no início da madrugada. Ele pede ajuda. Em seguida, cai no chão. Uma morte misteriosa. Era por volta de meia-noite e vinte e cinco da madrugada de quarta para quinta-feira aqui em Aparecida. O Teilo Ricardo da Silva Oliveira Pontes, um rapaz de vinte e três anos, sai ali do terminal Veiga Jardim. Uma câmera que fica bem na entrada ali do terminal registra quando ele passa. Ele passa, inclusive, ali não é pelo local de pedestres, é pelo local onde os ônibus passam. Ele passa muito rápido, sem camiseta e aparenta estar nervoso. Parece que tinha alguém atrás dele. Noutra imagem que nós obtivemos com exclusividade de um comércio, aqui na Avenida Escultor Veiga Vale, uma das principais aqui do Veiga Jardim, o rapaz passa por aqui, ó. E na tentativa de fugir de quem o estava perseguindo, ele vira nessa rua. Aqui ele some das imagens. Depois, mais um pouco à frente no vídeo, quando ele vem, um rapaz de bicicleta vem atrás dele. Logo depois, ele aparece nesse ponto aqui, já indo, sentido aqui, subindo a Avenida. Ele já está ferido. Ele aparenta ter um incômodo, um ferimento aqui no abdômen, na parte inferior, na parte de baixo, do lado esquerdo. E daqui, ele sobe. Neste outro jogo de imagens que nossa investigação jornalística obteve com exclusividade, o Taylor Ricardo passa por aqui e o rapaz da bicicleta continua atrás dele. Nós obtivemos um outro ângulo de imagens de uma outra câmera, ali do outro lado da rua. Olha lá, Rodrigo Oliveira, vulgo Bento, vai mostrar para vocês. Lá dá para ver quando o rapaz continua subindo por aqui, a Avenida Escultor Veiga Vale. O outro da bike também atrás dele. E aí surge, vindo de lá, ó, daquela outra rua, um segundo elemento também numa bicicleta. E aí ele vem até o rapaz. Mais ou menos aqui, neste ponto, eles somem das imagens. O Taylor segue com o ferimento na barriga. E aí, logo após, é possível ver, meia-noite e 27, que os dois elementos da bicicleta voltam por aqui, passam ali no canteiro central, naquela parte rebaixada, e os dois na bicicleta somem por aquela rua, ali que tem aquela placa de desvio. Deste ponto aqui em diante, o Taylor já tinha caminhado 300 metros do local onde ele tomou a facada e ele vinha subindo aqui à rua. Uma história surgiu aí de que ele teria saído para comprar um remédio para o pai. Pura especulação. Isso não é levado em conta pela polícia. Não existe essa linha de investigação. À noite, tudo fechado. Somente uma farmácia aberta. Inclusive, o pessoal atende com a grade ali à noite, porque a gente sabe que à noite é perigoso. E aí, foi o único local, depois de caminhar 350 metros, que o Taylor Ricardo Pontes encontrou para pedir ajuda. Quando ele chega na farmácia, é tarde demais. Ele pede por ajuda, mas já estava desfalecendo. Aqui mesmo, ele cai no chão, já com um ferimento ali depois de ter saído muito sangue. O atendente da farmácia na madrugada, de imediato, liga para a polícia militar. Meia-noite, 37, a PM é acionada. Vem até o local, corpo de bombeiros também constata o óbito do Taylor. Polícia científica também vem ao local fazer os levantamentos técnicos. E o caso foi registrado na central de flagrantes, quarto DP aqui em Aparecida de Goiânia. E nesta quinta-feira, remetido ao GIH, o grupo de investigação de homicídios de Aparecida, que fica lá na Vila Brasília, sob os cuidados do delegado Lívio, que agora está na investigação.